E é por isso que a gente vai falar, porque é uma festa que merece muito, muito destaque. Faltam dois dias aí para o São João, né? E para que a segurança da festa seja completa, vai funcionar no espaço cultural uma estrutura com atendimento de saúde que também terá reforço em todos os polos de animação. Pois é, e os detalhes de quais os serviços que serão ofertados aí para a população nos dias de festejo. A gente vai saber agora com o repórter Patriota Júnior. Muito bom dia para você, Patriota. Qual a expectativa aí de atendimentos para o São João desse ano? Oi Rodrigo, bom dia para você, bom dia Laís e para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Pois é, tanto a Secretaria de Saúde vai ter esse espaço lá no Espaço Cultural Tancredo Neves, também ali na Praça de Acamo, Mastroiane, né? Aquela praça ali do Atacadista, no Alto do Moura, para garantir que os forrozeiros brinquem da melhor forma possível e precisando, tenham toda a assistência nessa questão da saúde. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Jorge Veloso, que é secretário de Saúde aqui de Caruaru e também coordenador de saúde do Comitê Gestor do São João de Caruaru 2023. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Lá no Espaço Cultural Tancredo Neves, o espaço já está pronto para receber, caso precise, né? Os forrozeiros? Bom dia, bom dia Rodrigo, bom dia Laís, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Cidade. Como estávamos conversando antes aqui, a gente já se preparou desde fevereiro, que a gente vem se preparando para o São João, que toda a estrutura foi montada, pensando na saúde em dia dos nossos forrozeiros, dos nossos cidadãos. Então a gente já vem montando essa estratégia do São João ao longo desses meses, toda a estrutura, planejamento, foi feito um plano de ação, toda a estruturação nossa do São João, de retaguarda, de como é que vai ser em loco, do SAMU, da nossa maternidade, do Hospital Manoel Afonso, de toda essa estrutura da rede montada para aguardar esse tão sonhado dia que é o São João. Mas como eu disse, para a gente da saúde, o São João já começou há uns quatro meses atrás, mas para o folião, para o forrozeiro, ela começou desde o dia 28 de abril com o São João na Roça. E nós antecedemos o São João na Roça com a Caravana da Saúde, que é um projeto nosso, que já iniciou pelas localidades onde estão tendo o São João na Roça, que até então nós já realizamos 11 datas, e aí foi um sucesso total, graças a Deus, o público que foi, que pôde nos acompanhar, pôde evidenciar o sucesso de público do maior, melhor, mais seguro e mais sustentável São João do mundo. Secretário, vão ser quantos profissionais mais ou menos aí envolvidos ao longo desse mês de junho, nesses serviços de saúde? Isso, em todo esse período de junho, serão cerca de 500 profissionais só da área de saúde envolvidos no atendimento da população. Então, como você bem falou, a estrutura lá do COE, que é lá no Espaço Cultural, ela já está toda montada, inclusive com os equipamentos, com a medicação toda, já está lá pronta. Se o São João no Pátio começasse hoje, agora, nesse momento, nós já estaríamos prontos para poder atender toda a população. Mas além de lá, no camarote das autoridades, também teremos um ponto de apoio com a equipe médica, com a ambulância também lá para dar o suporte. No Alto do Moura, também, numa estrutura maior do que o dos anos anteriores, a estrutura que nós teremos no Alto do Moura, esse ano, será similar à estrutura que nós montamos para o Carnaval, com cinco leitos, com sala vermelha, para dar todo o suporte básico de vida. Esperamos que não aconteça, mas caso aconteça alguma coisa, a gente pode dar um suporte de vida para o cidadão, até ele ser transportado para os hospitais, para uma UPA. Ele tem todo o suporte básico lá, com desfibrilador, com ventiladores, pulmonares, com carro de parada, toda a medicação, toda a equipe vai estar pronta para o melhor atendimento da população. Além desses polos, nós teremos também, acompanhando nas comidas gigantes, então, são cerca de 35 comidas gigantes que nós teremos, estrutura com ambulância, uma equipe de enfermagem presente também, para poder dar esse suporte, caso seja necessário. Teremos também, no polo da estação, também teremos uma estrutura montada com suporte básico lá, com a equipe de enfermagem, com toda a estrutura voltada para o nosso forrozeiro. Ter também um trabalho preventivo, de conscientização com o Centro de Aconselhamento e Testagem, principalmente para prevenir as ISTs, né, secretário? As infecções sexualmente transmissíveis. Isso. Como você bem falou, lá na Praça de Giacomo Mastroianni, conhecida a praça ali em frente ao atacadista, como você me falou, nós teremos uma estrutura, teremos umas tendas lá, que nós teremos lá vacinação, testagem de Covid, e o pessoal do CTA farão o conselhamento, testagem, da população com entrega de preservativos, tanto feminino, masculino, internos, externos, para que o forrozeiro, após brincar, ele fazer da forma segura para evitar essa transmissão e contração de alguma infecção sexualmente transmissível. Então vai ser lá, além disso, temos o pessoal da Vigilância Sanitária também, que vai estar dando o suporte, fiscalizando, que nós já tivemos uma orientação para os barraqueiros, donos de restaurantes. Nessa semana passada, nós tivemos com a batuta do nosso, o presidente do comitê do São João, que é o secretário Pedro Augusto, na batuta também do nosso prefeito Rodrigo Pinheiro. Então a gente já fez todo esse aconselhamento, já foram feitas as orientações, entregamos umas cartilhas de boas práticas para os vendedores e ambulantes que estarão presentes lá, para que a gente possa dar mais segurança, como eu disse, é o maior, melhor, mais seguro e mais sustentável São João do mundo. Muito bem, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Jorge Veloso, secretário de saúde de Caruaru, e também coordenador de saúde no comitê gestor do São João de Caruaru 2023, detalhando para a gente os serviços de saúde que vão ser oferecidos aqui ao longo desse mês de junho. Laís Rodrigo. A gente torce que ninguém precise, mas se precisar é bom que já sabe aí como...